A Marlene também, há três dias atrás, colocou aqui um vídeo praticando mais uma, que vai ficar 100%. Obrigado, professor Gustavo, seguindo os seus passos. Legal, praticando o método. Vamos ver o que ela está praticando aqui também. Legenda Adriana Zanotto São saudades de um grande amor que longe vai Quando Boa! A tarde o tangido o sino na capelinha Bem perto o cantar tolente de uma rolinha São saudades de um grande amor que longe vai O que eu mostrei inteiro esse solo? Decorou o solo completo dessa música também, desse grande clássico aí, da música mundial, né? Porque essa música, ela circula o mundo com diversos tipos de letra, né? Essa música La Paloma E a aluna conseguiu decorar inteiro o solo, né? Isso aí é um mérito muito grande, né? Muitas pessoas falam dificuldades para memorizar E, às vezes, essa dificuldade para memorizar também é pelo jeito que a pessoa estuda Porque dependendo do jeito que a pessoa pratica, estuda, fica difícil realmente memorizar, né? Então, essa forma que eu ensino para os alunos de aprender solar no violão Fazer esses solos como ela está fazendo Aprendendo isso no passo a passo vai facilitar para a gente poder memorizar com mais facilidade Você vê a aluna tocando um solo extenso, decor Então, isso aí, parabéns, muito show, viu? Muito legal A técnica está boa também, de mão direita, de mão esquerda O polegar está apoiado em uma corda que não está sendo usada Isso é bom Melhor do que ficar apoiando o dedão no tampão do violão Aí, super legal Está indo bem, né? Então, a mão direita é bem posicionada Se quiser apoiar o polegar em algum lugar Coloca em cima de alguma corda mesmo que não está sendo tocada E manda ver E nem tem essa necessidade também Ele pode ficar solto, né? Enquanto a gente está fazendo aqui os dedos Tocando aqui, ele pode ficar solto também O que pode melhorar, né? Sempre a gente tem o que melhorar E para passar aqui para você também Escreva aqui nos comentários se você já sabe tocar esse solo Se você já está, né? Acessando aos materiais Se você não sabe tocar violão do nada Está do zero ainda Não se preocupe Continue seguindo a gente aqui nas redes sociais Eu nem lembrei, né? Para você poder dar o like aqui nesse vídeo Se inscreva no canal aí Em breve também Aqui nós temos vários materiais Que vão mostrar para você o caminho de começar do zero O violão também Não se preocupe Esses vídeos aqui dos alunos servem também para você se inspirar Saber que você também é capaz de aprender a tocar violão Mesmo se você esteja começando do zero Beleza? Então A aluna aí está com um bom Uma boa técnica, né? Como eu falei aqui Mas o que a gente pode fazer ainda para melhorar? A gente viu no vídeo anterior A aluna cantando junto Cantando junto, né? Então Quando a gente vai cantar junto o solo Uma vez que está decorado o solo já Como é o caso dela Já decorou o solo Então agora a gente consegue cantar Se não quiser cantar com a letra ainda da música Não precisa Canta a melodia Isso vai facilitar que a gente toque o solo Com mais musicalidade Ou seja Respeitando também mais o ritmo das notas A duração das notas, né? Opa! Por isso que é importante Às vezes a gente tem que olhar para o violão, né? Fico olhando para a câmera aqui Às vezes a gente tem que olhar para o braço do violão Então, ó Por exemplo Quando a gente está com a melodia presente na nossa mente Cantando ela A gente consegue acertar mais Com musicalidade, né? Ou usando os dedos que eu uso no curso, né? Por exemplo Um trechinho do solo Porque na minha mente eu estou cantando E como é que faz para a gente conseguir cantar com a mente? A gente precisa cantar primeiro com a voz mesmo A gente vai cantando com a voz até a gente se acostumar bem com a melodia aí Parece que a natureza tem coração Uma coisa ajuda a outra O violão ajuda a voz A voz ajuda o violão Para a gente tocar com mais musicalidade E o violão ajuda a voz Para a gente cantar mais afinado E também com mais musicalidade, né? Obrigado! 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 E aí